Vem aí mais uma edição da Campus Pari, o maior evento mundial de tecnologia e inovação. Quem tem as informações é o nosso colega Renato Violi. Boa tarde, Renato. Mais um ano com a edição sendo remota, é isso mesmo? Sobre essa plataforma, estou bem curioso para conhecer, viu, Morelo? Exatamente, Eliara. Boa tarde para você e para todos. Agora já começa uma migração para o formato híbrido. Mais cedo, aqui nesse espaço, foi feita a cerimônia de lançamento da Campus Pari. É aqui também que vão acontecer as palestras, workshops e que as pessoas podem participar. Sobre a programação da Campus Pari desse ano, eu converso agora com o Márcio Pereira, que é secretário de Desenvolvimento e Inovação. Secretário, tem muita coisa pela frente, as pessoas podem aprender muito durante esses próximos três dias. Perfeito. É uma imersão em tecnologia. Campus Pari digital, com essa edição híbrida aqui, vai fazer com que as pessoas possam, desde arte até programação, detalhes, mas dentro, inside, dentro do que cada um mesmo faz em cada empresa, e desenvolver conteúdos. O evento acontece aqui na Praça de Alimentação do Passeio das Águas. Esse palco aqui vai ser usado para a transmissão dessas palestras. Quais são alguns dos nomes que vão passar por aqui? Esse aqui é o palco Goiás, né? Vão ter mais cinco palcos digitais, que estão grandes nomes, como vai estar o Ricardo Capra, vai estar o Abílio Diniz, o Dado Schneider hoje. Aqui vamos ter várias pessoas do estado de Goiás, pessoas que estão ligadas à inovação, pessoas que estão ligadas à produção de conteúdo. Hoje à tarde vamos ter uma palestra muito interessante, onde nós vamos trocar um pouco de ideias do que está sendo feito no ecossistema, através de ações do governo. Vamos à tarde falar um pouco mais no final do dia, nas etapas de 19 horas, um pouco sobre a digitalização de serviços públicos. E assim vai. Tem muita coisa para a gente poder consumir nesses dias, durante os três dias de Campus Pari. Qual que é a vantagem desse evento ser realizado aqui, mais uma vez, no nosso estado? Esse evento está acontecendo no Brasil em três lugares, São Paulo, Brasília e Goiás. Aí você tem uma ideia de como é importante para o estado estar desenvolvendo isso aqui dentro. E aqui em Goiás é o único híbrido, né? Onde as pessoas estão interagindo e conseguindo, na verdade, ter essa troca mais próxima. Então é muito vantajoso para ativar as pessoas a pensar em tecnologia, a consumir conteúdos e possam, na verdade, desenvolver outros caminhos. Secretário, para a gente finalizar, é uma oportunidade também para descobrir novos talentos, né? Até porque tem hackathons, vários desafios que eles participam. É, o hackathon esse ano aqui é um hackathon especial. É um hackathon que trabalha a percepção do turismo dentro do estado. Então, assim, é para facilitar a vida de quem vem fazer o ecoturismo dentro do estado. Então tem pessoas pensando aqui, isso começou no dia 16, né? Hoje vai ser feita avaliação dos produtos que foram gerados nessa maratona digital, né? E para sábado a gente premiá-los. E eles vão fazer o quê? Vão pensar que maneira que o turista vai se sentir melhor fazendo o seu turismo usando algum produto digital na mão dele. É esse que é o pensamento. Secretário, obrigado pela entrevista, pelas informações aqui com o telespectador do TJ Goiás. Eliara, eu volto com você fazendo um convite para que as pessoas possam acessar, né? Pesquisa aí no navegador Campos Pari Goiás, faz inscrição, é de graça. Vale a pena conferir, viu?